Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, agora olha só, tem uma novidade pra você O Natal já chegou e a show dos calçados está com várias ofertas para calçar toda a sua família Tem calçados com desconto de 20 a 50% em tudo Calçados pra você e para presentear também a todo mundo da sua família Roda o BT Natal é tempo de fé, tempo de comprar e economizar E neste Natal o show dos calçados garante os melhores produtos pelo menor preço do Brasil Tudo, tudo com até 50% de desconto geral e descontos especiais nos cartões Garantimos o menor preço de verdade Natal com produtos de qualidade e os melhores descontos pra toda a sua família É aqui Compre antes que acabe Tudo, tudo com até 50% de desconto geral Show dos calçados, quem tem preço tem tudo E aí, gostou? A promoção é válida para todas as lojas do show dos calçados em Manaus Estamos no centro, zona leste, zona norte, no DB da Ponta Negra e mais a nova loja que se encontra no Manoa Vem fazer uma visita e conferir as promoções Esses são alguns dos calçados que você pode estar levando aí para qualquer uma do seu familiar Para qualquer uma da sua prima, sua filha, sua neta Todo mundo, você encontra em todas as nossas lojas Tem para criança pequena, tem para adolescente Tem para o titio, tem para mamãe, tem para sua irmã Tem para quem gosta de tênis esportivo E tem, é claro, para aquele socialzinho que vai passar o Natalzinho, hein? Bem bacana, todo na beca, né? Então tudo isso na Show dos calçados Vou para cá com o Rui Mendes, sabe por quê? Porque nós temos mais informação, meu povo A coisa não para, tá certo? A coisa não para No final do ano, o bandido quer continuar roubando para garantir o presente E minha gente, um jovem de 20 anos Para você ter uma noção Um jovem de 20 anos foi assassinado com 36 36 36 facadas Isso no fim da tarde de ontem, lá na zona norte da capital Os assassinos ainda chegaram a jogar um bloco de concreto Sobre a cabeça da vítima Não basta matar, não O camarão tem que ser cruel Não basta matar, não A pessoa tem que deixar um recado E foi o que fizeram com esse jovem de 20 anos de idade 13 facadas Meu Deus do céu Bom dia, Adriano Tem as informações na tela, tu na mira O Beco São Mateus, no Colônia Terra Nova 2, não tem asfalto Mesmo assim, foi o local escolhido por um trio de criminosos Para armar uma emboscada para um desafeto O alvo foi Paulo Sandro Pinheiro Guedes O caçula, que tinha apenas 20 anos Ele foi morto na tarde desta quinta-feira Com requintes de crueldade Conforme testemunhas, os assassinos já esperavam pela vítima aqui no Beco Há pelo menos uma hora Com faca e pedras Eles golpearam diversas vezes o homem Até ele cair inconsciente aqui Depois do crime, eles fugiram a pé Foram 36 facadas espalhadas pelo corpo Não satisfeitos, os criminosos ainda jogaram esta pedra na cabeça da vítima A família não se pronunciou sobre nenhuma suspeita Foi feito contato com a família quando eles chegaram até o local Não tem nenhuma suspeita Não citaram nenhum nome possível do caso Mas a população repassou algumas informações Inclusive com nomes Que nós estaremos repassando para a Polícia Civil Para fazer a investigação Moradores temem por sua segurança Já que segundo eles, há pouco policiamento na região A gente liga para a Polícia Depois que acontece uma tragédia dessa Que a Polícia aparece, né? Então fica difícil Porque hoje em dia ninguém pode andar com o celular no meio da rua aqui Ninguém pode estar trabalhando Porque vem um bandido desse e vem e faz essas coisas, entendeu? A gente quer segurança O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Por enquanto, a Polícia não tem pistas dos assassinos de Paulo Sandro Que não tinha antecedentes criminais Meu amigo, deixa eu te contar Que situação, meu irmão Mas deixa eu dar um recado para os moradores, para a população A culpa não é só da Polícia, não A Polícia não tem bola de cristal para saber onde estão acontecendo os crimes aqui em Manaus O efetivo hoje é pequeno Infelizmente, é uma realidade hoje enfrentada pela nossa polícia O que se pode fazer está sendo feito Mas, se a nossa legislação não fosse fraca Não fosse frágil Não desse brecha Para essa criminalidade, para esses criminosos Isso não estaria acontecendo Porque quem tinha que ser preso, estava preso Mas, hoje em dia, meu amigo Com as nossas leis Infelizmente, é essa a realidade Conversa com o policial militar aí Três vezes na mesma semana É essa a realidade Volto para a Maués Porque é essa, meu diretor? É essa, não é? Pois é, meu diretor Eu volto para a Maués para falar sobre o caso de uma mulher Que estava grávida de dois meses Mas, ela foi agredida pelo ex-companheiro E acabou perdendo a criança E aí? Samara Maciel tem as informações na tela do Amigo Segundo a polícia, a mulher estava em uma moto com um amigo Passando pela rua da casa do ex-companheiro Por volta de quatro horas da manhã Eles foram surpreendidos Pelo suspeito, que bateu várias vezes nele e nela Com chutes, golpes, começou a esmurrar os dois amigos Que acabaram caindo da moto E ele, após fazer toda essa agressão Fugiu do local O homem se escondeu na casa da mãe dele E o casal foi até a delegacia Precitor queixa, registrou o boletim de ocorrência Em seguida, eles foram encaminhados para uma unidade hospitalar Para receber atendimento médico Na manhã desta quinta-feira A mulher acabou não resistindo e perdendo a criança Ela estava grávida de apenas dois meses O homem foi capturado na casa da mãe dele Foi preso em flagrante E agora ele permanece na delegacia lá do município de Maués Volto com você Meus queridos amigos Eu fico perguntando o que está acontecendo com o Maués Hein? O que está acontecendo com a nossa querida Maués? Pelo amor de Deus, gente É crime todos os dias E não é um município tão grande Não é um município tão grande Pelo amor de Deus Vem pra cá comigo Porque eu vou lá pra Itacoatiara Onde a polícia civil Prendeu o autor do homicídio qualificado Ocorrido na madrugada de ontem Lá no município Os detalhes você confere com quem Com ele Marcelo Bezerra na tela do Namir A polícia civil de Itacoatiara Prendeu em flagrante Luiz Paulo de Souza dos Santos O vulgo Paulinho de 18 anos Pelo crime de homicídio qualificado Contra a vítima Gutenberg Santos Monteiro De 35 anos O homicídio ocorreu por volta das 3 horas da madrugada de ontem No bairro Jauari Próximo ao posto de gasolina Havana Segundo informações de testemunhas Luiz Paulo já tinha uma desavença anterior com Gutenberg E culminou que se encontraram na madrugada de ontem Momentos em que Luiz Desferiu um golpe de faca Nas costas de Gutenberg Que faleceu momentos depois De posse das informações Os policiais civis fizeram diversas diligências No início da manhã de ontem E conseguiram prender Luiz Paulo em sua casa Ainda desaguentado Inclusive na posse da faca utilizada no crime A polícia civil continuará o trabalho incensante No combate ao crime E para isso Conta com a colaboração da população As denúncias podem ser feitas pelos telefones Pelo Disque Denúncia 991834811 E 993880392 Eu volto com você aí no estúdio Muito obrigado Marcelo Bezerra Agora meu diretor traz aqui Nós vamos direto para o Facebook Para saber o que a população está dizendo O que o povo está comentando Porque está todo mundo ligado no programa na mira Olha só O Bruno Alfonso Bom dia TV em Tempo Bom dia meu amigo Grande abraço para você Um grande abraço para Maria de Jesus também Wilson Dantas Um grande abraço para você meu querido E para todo o povo da Vila da Barra Olha só Tem o Rosenberg Todo dia o Rosenberg Ah minha gente Olha aí Manda um abraço para a nação rubro-negra do Novo Israel Um grande abraço para a nossa nação rubro-negra É meu amigo Diretamente do Novo Israel Lúcio Ferreira Bom dia meu querido Está pedindo para eu mandar um abraço para a sua gradelha Dona Marlene Dona Marlene Um grande abraço para a senhora Diretamente do conjunto João Paulo Tem olha só Tem aqui o Erisson dizendo o seguinte Sobre a morte do policial É o fim dos tempos Tudo se cumprindo conforme Deus na sua palavra Matança, fome, desigualdade Sendo mostrado na frente da gente Daqui de Belém do Pará Um grande abraço para Belém do Pará Meu Deus O povo de Belém do Pará ligado aqui direto Tem o Jorge Rogério Olha só Bom dia Tinha que mudar essa lei urgente Para quem matar agentes de segurança pública Pegar o dobro da pena Minha gente Tem gente Tem que respeitar os policiais São eles que colocam a cara tapa para a sociedade Isso mesmo meu amigo Mas aí Essa mudança meu querido Quem faz Somos nós É Somos nós Porque nós votamos nos senadores E nos deputados federais E são eles responsáveis Por legislar As nossas leis aqui no Brasil Tá certo? Então Eu vou para um rápido intervalo Mas é rápido mesmo Eu vou ali e volto voando Olha só Eu vou ali e volto voando 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 Eu vou ali e volto voando